O lance do paradigma é muito louco porque ele vai quebrando todas as ilusões da mente. E eu vejo que uma das maiores ilusões que a gente tem, é muito interessante, eu acompanho as crianças, as crianças já tem esse negócio do namorico, da afetividade, do crush, do sei lá, do sei do que, né? Já desde pequenininho. Então esse negócio do mito romântico, do viveram felizes para sempre, da minha cara metade, da tampa da minha panela, né? Isso aí, cara, tá na fotonovela, tá na revista, tá no filme, tá no vídeo, tá em tudo quanto é canto. Então é um condicionamento muito forte. E o paradigma vem e quebra essa ideia, que pra mim é um dos maiores condicionamentos, que é o mito romântico. O mito romântico pra mim é doença. Ele produz posse, controle, desconfiança, né, cara? É, ressentimento, raivas. Pode ver que o mito romântico, se não for correspondido, ele se transforma em cólera imediatamente, né, cara? Aquele filme lá, Atração Fatal, por exemplo, né? Amava? Que amor que é esse, né? Então, assim, o paradigma, ele desmonta isso inteirinho. E ele desmonta, inclusive, essa visão, que existe até em Irmandades Anônimas, específica pra isso, quando você percebe que a sua relação é da doença. E aí, nesses grupos que existem aí, eles criam um critério de sobriedade, um critério do que seria uma relação, né, legal, né? Cara, que é tudo coisa do mental ainda. Tá tudo na dimensão do mental. É trocar uma dependência agressiva por uma dependência socialmente... Sumido. Tava com saudade, como é que você tá? De você trocar por uma dependência socialmente mais aceitável, né? O que eu perdi aí que você tava falando, que eu vi por cima? Que não é amor também. Então, a outra coisa que o paradigma faz é o seguinte, quando você, em outros lugares, você se depara com essas percepções da doença, eles vêm com programa, eles vêm com conceitos, eles vêm com critérios, eles vêm com sugestões de ações. E o paradigma chega pra você e faz exatamente o que você falou. Olha, eu sei que isso é doença, mas eu também não sei como mexer com isso. Eu não tenho ação correta, eu não sei ainda qual é a ação correta. E eu sei que qualquer ação que eu tomar, dentro de um condicionamento qualquer, vai ser só transferir a problemática pra um outro palco, com outros diretores, com outros coadjuvantes, não vai resolver absolutamente nada. Então, é muito interessante que o paradigma, ele arranca qualquer possibilidade de ação. Porque uma das coisas que eu percebo também é que, quando você busca por uma programação, muitas vezes a programação não deixa nem você ver por você mesmo a realidade da doença. Porque você já vai logo praquilo que já tá escrito sobre a doença, e aí você para de pensar, e você já se condiciona, e passa a repetir o chavões que alguém escreveu ali, e ele escreveu só um terço do que talvez ele percebeu. Certo? Então você fica trabalhando em cima de um terço daquilo que o outro talvez viu. Talvez, porque ele também pode estar colocando aquilo em cima de coisas que ele leu, certo? Vem o paradigma, o que ele faz com você? Ele põe você sentado, e manda arrancar tudo de você e ainda te apresenta. Qualquer coisa que você for fazer, pelas ideias de terceiro, por qualquer sistema, por qualquer programação, ou pela própria mente programada, se vendo programada, só vai produzir mais programação. Então, inicialmente é muito difícil até, porque cria uma ansiedade que você quer saber o que, como fazer pra seguir o que, você quer arrumar, tem aquele impulso de chutar o pau da larraca. E, cara, você não pode fazer nada, a única coisa que você pode fazer é sentar a bunda aí, cara, e ficar olhando a sua insuficiência psicológica de como saber ter a ação correta diante das situações que você criou em momentos que você estava dormindo. Em que você estava totalmente dominado pelos condicionamentos do mito romântico, quando você estava dominado pelos seus instintos afeto sexual, né? E por esse monte de instintos naturais totalmente deturpado pela cultura, que já começou lá na infância. Está aí a criança aí, 12 aninhos, está movendo amor, cortando os pulsos, né? Porque o menininho, o crush, não deu atenção pra ele, pra ela e tal, né? Então é um momento difícil, porque, assim, a gente quer sair do processo. Você sabe, você, pô, você não tem, se você for sério, você vê que você não ama nada. Você não ama nada. Você não amou ninguém. As suas relações foram sempre jogos de interesse, de comum acordo. Ambos têm os seus interesses, vamos se ajeitando. Aí você olha e vê a realidade noicrua. Você não ama, você não tem real afeto. O que você tem é cálculo. Você pode até ter desenvolvido uma amizade na relação, um apego, um conhecimento. Sabe que é uma codependência na maioria das situações. Quando eu estou falando de relacionamento, você pode levar isso pra profissão também, pro seu local de trabalho. Pra sua relação com a família, pra sua relação com o seu bairro, com a sua nação. É a mesma coisa. O parâmetro é o mesmo. Só que aí o paradigma vem e mostra pra você o seguinte, cara, é isso, ó. Sua vida é uma farsa. Sua vida é uma simulação. Sua vida é um pacote de condicionamento. Aí a mente que está condicionada a ter que fazer alguma coisa quer resolver tudo. Pelo mecanismo dela. E aí ela entra num conflito. Só que esse conflito só faz ela perceber que ela não é autossuficiente. Ela não tem suficiência, não tem sustância pra ter uma resposta criativa. E a ideia dela é que ela tem que expurgar tudo isso que ela construiu em um momento de inconsciência. E acha que lá, num outro país, num outro local, num outro relacionamento, num outro emprego, na outra família, numa outra situação, ela terá o vivemos felizes para sempre. Nem que seja sozinho, mas eu viverei feliz para sempre. Ou seja, continua tudo uma ilusão da mente. Continua tudo uma fuga geográfica. Continua tudo uma fuga de ideal. Então é muito difícil, porque você quer a resposta. Você quer saber o que é. E se não tiver um depurador, porque em tudo isso tem um cálculo, né? De como seria mais fácil. Então eu percebo cada vez mais que se não tiver um depurador em site integrativo, você não vai saber qual que é a ação correta em todas as suas atividades. Porque pode ser que com uma ação correta, que dissolva, inclusive, o mito do amor romântico, porque o mito do amor romântico tem que morrer, cara. Ele é doença. O mito romântico limita a expressão do ser que é você. O mito romântico não deixa você ir e vir à vontade. E você também não deixa... E não deixa o outro também ir à vontade. Você fica com medo do outro ir. E se ele não voltar? Então eu vejo que tem que ter um insight que dissolva essa estrutura melosa, apegada, calculista. E que aí entre em uma dimensão do amor que é real, que é transpessoal. Ele não está preso na pessoa, ele não está preso no sujeito, ele não está preso no objeto. Então, pode ser que na instalação do transpessoal, do amor transpessoal, apresente-se nas mesmas situações que você tem hoje e que tem marca do pessoal, tem análise do pessoal, tem julgamento do pessoal, tem preconceito do pessoal. Pode ser que essa transpessoalidade possa trazer uma dimensão completamente diferente para essas situações que você vivencia. Ou libertar de todas essas situações, mas de um modo que é integrativo tanto para você como para todos que estão envolvidos nessa situação. Você sai dessas situações que tiver que sair dessas situações deixando todo mundo inteiro. Isso aí. Ou, pela primeira vez, vendo a inteireza de tudo que forma essas situações que você criou em momentos de inconsciência e que nunca viu na totalidade essas situações também. Sim. Porque você estava vendo sempre com cálculo, com interesse. Então, eu vejo que assim, você fica realmente atado. Porque você sabe o que não é, mas também não sabe o que é. Então, é aquele momento que realmente é a não ação. Porque qualquer ação que você fizer por esse prisma está sendo no cálculo de sair da dor. Está sendo no cálculo de sair do medo. Não está sendo uma ação por amor. Então, você vai estar continuando você vai estar dando perpetuação da mesma estrutura calculista, dependente e insuficiente em si mesmo. Então, cara, se não vier um depurador em site integrativo, não tem essa lúcida amorosidade que integra você mesmo e lança um convite ao outro de também buscar pela própria integração e não ser dependente psicológico. Porque todos são dependentes psicológicos. A família depende de você dentro de uma relação dependente. Quer que você continue numa relação dependente e não apresente uma relação real. Porque se você apresentar uma relação real, você mostra que a relação deles é falsa. Percebe? e isso leva isso para qualquer forma de tribalismo. A família é um tribalismo, a relação é um tribalismo, a família é um tribalismo, o bairro é um tribalismo, o país é um tribalismo. Não tem um convite para você buscar pela interesa do ser. Então, o que eu percebo? Sem a interesa do ser supremamente realizada, você vai continuar produzindo fragmentação do ser, que é você e do ser que é o outro que se relaciona com você. Você vai estar perpetuando. Você sai daqui, você sai de lá, mas vai para lá. Aí, essa fragmentação que você é aqui e que achou que ali ia estar inteiro, você chega lá e está mais fragmentado ainda, porque quando você chegar lá, a gente vai falar assim, mas será que eu fiz certo? Porque tanto aqui como lá também está fragmentado, né? E você falou, então, e vocês falaram né, os anteriores também, isso que você falou, mesmo, mesmo a a mente assim, não, mas se eu ficar sozinho vai estar tudo bem, não vai estar, né? Não está, sabe por que não está? Porque não tem, eu creio que nós chegamos nos pilares fundamentais mesmo da coisa, até a gente teve aquela sacada lá do filme e sanção, né? A gente pôs até aquela, as duas colunas, né? Você vê que a pegada é bem isso, por não ser psicologicamente suficiente, o seu fundamento é medo. É muito interessante, a gente fica tentando deixar de ter medo, mas a questão não é deixar de ter medo, você vai ter sempre medo enquanto você não descobrir uma suficiência psicológica. Enquanto você não encontrar a interesse do ser que é você, você vai ser sempre insuficiente psicologicamente, por ser insuficiente psicologicamente, você vai ser sempre dependente psicologicamente de pessoas, circunstâncias, situações, lugares, ambientações, por ser dependente de tudo isso, inevitável, Mr. Anderson, o medo ser a base do seu viver, a inquietude ser a base do seu viver, a ansiedade ser a base do seu viver. Então nós chegamos num ponto que é assim, somos insuficientes psicológicos e temos medo. Se sou insuficiente psicológico, minha mente é insuficiente para saber por ela mesma como sair do medo de sua insuficiência e já percebeu que ir atrás de outros que prometem como apresentar essa suficiência te mantém insuficiente, o que cabe fazer? Nada, cara. Aí você cai naquela frase dos cristãos que eles usam na missa de domingo e que acho que a maioria não entendeu. Enquanto vivendo na esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador que eu mudaria essa expressão para enquanto vivendo na desesperança ou seja, não estou mais esperando nada de fora não é desespero de ai, estou dizendo não, desespero consciente eu não espero mais nada de fora e nem da própria estrutura então eu estou esperando nem de fora nem de dentro se ocorrer um insight nós temos a vinda desse Cristo luz lucidez esse derrame de lucidez integrativa te deixa inteiro e se você está inteiro você está cagando e andando se você tem alguém do seu lado se você tem casa se você tem uma conta bancária se você tem um nome limpo se seu país está em guerra não está em guerra as pessoas te aprovam se tem comida se não tem comida está tudo certo cara porque aqui pode vir a morte que está tudo certo também está tudo certo então é um momento que é muito interessante você vai perdendo essa ansiedade inclusive você vai perdendo a ansiedade de encerrar a ansiedade quando está se manifestando em você você não acrescenta a ansiedade de querer acabar com a ansiedade ah, está com a ansiedade? ah, está com a ansiedade? então vamos sentar com a ansiedade não vou correr para nenhum lugar não vou correr para livro não vou correr para filme não vou correr para guru não vou correr para nada é ansiedade? vamos olhar a ansiedade vamos ver como ela come por dentro deixa ver isso vai trazendo um estado de repouso que vai produzindo cada vez mais esclarecimento e quanto mais vem esclarecimento mais vem a percepção cara tem que ser uma percepção que mostre a totalidade da mente porque o mundo é mental se apresentar a totalidade da mente você viu a totalidade do mundo e o que acontece é que nesse momento quanto mais você vai ficando percebendo toda a movimentação da mente sem se identificar que é bem o que você estava falando por isso que eu falei que você me abriu um link ó eu sei que isso não é real eu não estou aceitando para ficar ou querendo voltar lá aquilo lá de trás mas também não sei para onde ir então não adianta me identificar com as várias maluquices que a mente vai criando você fazer alguma coisa que é isso que eu denominei dos impulsos emotivos reativos cria um motivo e pede por uma reação que não é ação libertária criativa integrativa então você pensa não nada a fazer o que tiver que ocorrer vai ocorrer isso não é negligência complacência nada disso é uma inteligência que mostra que com uma mente confusa qualquer coisa que eu fizer só vai produzir confusão ou tirar a confusão desse ambiente e jogar em outro ambiente isso é dois mais dois é quatro porque onde for vai levar está envolvido hoje lá você e a sua companheira está envolvido eu e a minha companheira tem mais uns dois ou três em volta desmonta isso daqui você só transfere para outros dois ou três diferente é tudo bonitinho na primeira semana que ninguém sentiu o cheiro dos seus peidos ainda certo mas depois você soltou uns dois peidos já vai começar a se incomodar com você certo e está de novo o mesmo problema por quê? porque continua a mesma estrutura mas esse ponto assim vamos dizer isso aí seria uma coisa mais aguda né é uma situação mais aguda para mim vamos dizer assim uma coisa mais radical então você querer resolver isso vamos dizer assim desse jeito fazendo deslocamento mas esse tipo nesse caso assim eu estou mais consciente disso o meu problema mesmo são aquelas coisas mais assim aquelas fugas aquelas fugazinhas mais 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 bestas não tem mais besta nem menos besta não tem não tem mais mulher grávida ou menos mulher grávida é mulher grávida certo então ela é uma coisa o que o que acontece é não teve ainda aquela percepção total que você fala assim cara não dá mais para continuar por aqui isso não tem como mais isso não dá mais isso mas eu também não sei por onde ir mas eu já sei que não adianta correr para ninguém isso não adianta correr para a ideia de Deus não adianta correr para qualquer ideia de poder superior guru mestre programação livre meu cai tudo é então docinho salgadinho transadinha pornografia meu comprinha corte de cabelo diferente barbinha da moda meu não dá não resolve nada meu tem que ser alguma coisa que não foi produzida pela mente se não produzir se isso não vier a melhor coisa que tem é ficar assistindo a coisa certo sem ter reações que você sabe que daqui a pouco vai trazer mais problema ainda então é realmente ficar só olhando o clube da luta velho e esse olhar sem ter reação eu digo para você você vai deixando de ampliar conflito tirando o conflito a energia que estava sendo gasto no conflito fica aí e te dá condição de você ver mais ainda as camadas mais sutis de condicionamento perfeito é uma reflexão legal então mas aí você falando já me veio uma coisa assim então tudo que você falou eu meio que compreendi assim do meu jeito vamos assim dar uma leitura mas é que vem à mente ainda mas como eu ainda para eu não entrar em conflito para eu ficar mais na não ação né eu estava fazendo isso só que aí vem quer dizer o dia a dia que você na convivência que você precisa lidar com outras pessoas num trabalho ou numa coisa vai indiretamente eu não sei aquela energia vamos dizer como você falou essa energia que ia ficar aqui é meio assim eu me identifico meio que inconsciente e e alimento tudo bem foi percebido foi foi percebido foi visto deixa eu ver deixa eu inventariar mesmo como isso funciona cada vez que você olha melhor isso menos você vai ter o impulso reativo porque na hora que eu já te conheço essas ruas eu já conheço eu já passei por aí então é isso que eu venho falando sempre é um processo é um processo de autoconhecimento que vai clareando cada vez mais isso certo então por exemplo esse insight que a mente também cria que vai vir um insight total prévio né é porque também isso aí também a gente não sabe é uma outra ideia mas veja esse depurador insight libertário já está ocorrendo quando você percebe que ô puta ó me identifiquei tal vi percebi e aí daqui a pouco você vê que você já não está reagindo aqui está manifestando outro tipo de reação e você está percebendo isso então está ocorrendo um processo depurador aí está ocorrendo um processo depurador está diminuindo os conflitos isso está diminuindo a identificação com as com as sugestões de ilusão que a mente produz a todo momento com os convites e sugestões da mente social que está toda hora produzindo ilusão para você exatamente você falou isso exatamente certo então aí também vai dando condições e você enxergar muito rapidamente as sugestões ilusórias produzidas pelo parental e pelo social então o que vai ocorrendo você vai ficando cada vez mais no silêncio você vai perdendo cada vez mais a nutrição da sua pessoalidade vai perdendo inclusive a acidez e o ressentimento de perceber que a sua pessoa não está sendo alimentada pela família e pela cultura está sendo conhecida certo? vai perdendo aquela necessidade do tapinha nas costas sem visível você é o cara hein bicho você é foda hein você é o cara vai perdendo vai perdendo a necessidade de ter que dar a última palavra de ter razão sabe de ter que se pontuar vai perdendo aquela coisa assim puta mas se eu não falar nada o que as pessoas vão dizer saca você vai ficando cada vez mais sabe percebendo como é ridículo tudo isso cara como não faz sentido nada disso e isso vai caindo vai caindo vai caindo vai caindo a necessidade de uma série de coisas onde vai dar eu não sei a única coisa que eu posso dizer para você é a ansiedade ela não tem mais poder para controlar você não que ela não esteja te manifestando em você mas ela não tem mais poder para te controlar e ela não tem mais poder para fazer você se identificar com o mecanismo de fuga você vai tendo condição de perceber cada vez mais a ansiedade olhar qual que é o medo que está atrás dela e qual que é a dependência psicológica que está atrás dela percebeu ela desmonta e vem um outro estado que você percebe puta estou mais inteiro puta estou me sentindo mais inteiro puta eu posso viver sem isso sim cara eu posso viver sem isso cara até agora eu achava que eu não podia viver sem isso mas agora eu posso viver eu sei que eu posso viver sem isso vai entrando isso e você vai começando a se sentir cada vez mais suficiente em si mesmo que é possível sim se tiver que ficar só com você ficar só com você e ficar bem sabe eu não tenho esse estado mas já tenho essa percepção em vários momentos nossa cara eu estou bem eu não tenho mais isso eu não tenho mais aquilo eu não tenho mais grupo eu não tenho mais roda de amigo eu não corro mais atrás dos livros eu não tenho mais ninguém para trocar eu não tenho necessidade de estar trocando sobre isso é a autonomia está acontecendo a pessoa você vai percebendo que não faz sentido nenhum nutrir a pessoa o nome a imagem isso não liberta você você vê isso e quando você vê isso vai ficando cada vez mais fácil e vai ficando cômico de você ver como funciona todo mundo funciona nesse mecanismo todo mundo vivendo com o cu na mão simulando que não está com o cu na mão sabe todo mundo fazendo um esforço do caramba para apresentar que é um ser equilibrado tira o celular da mão dele para ver se ele é equilibrado deixa ele deixa ele com a televisão desligada e o celular fora dali põe ele numa roda para ver se ele tem equilíbrio se ele é isso você vê que todo mundo está nisso se não tem o celular não tem a televisão ele se agarra na certeza incerta emprestada faz uma pergunta que quebra a certeza dele e vê como o cara fica vê como já os nervos o medo já sobe puta vai perceber que eu sou uma farsa e já vira um pega pra tapar dentro do ambiente qualquer lugar você começa a ver é assim é desse jeito pra que que eu vou brigar com o cara não está vendo nada não está enxergando palma frio no nariz nem adianta eu tentar mostrar pra ele que ele não vai ele não vai conseguir ver então onde vai levando vai levando você pra você mesmo vai levando você pra você mesmo mas por que que eu preciso mostrar pro outro vai voltando vai voltando ou você vai descobrir alguma coisa em você em que você se sente super bem com você ou vai continuar essa vidinha sem sal sem criatividade sem originalidade você vê que você não tem nada de original mas o outro também não tem nada de original o outro é só uma imitação ele imita tudo não tem nada criativo genuinamente original verdade e aí você mas você também não tem você só percebeu e acho engraçado tem uns conflates que falam assim tem uns conflates que falam assim é mas pelo menos nós estamos vendo né é a mesma coisa eu estou vendo que eu estou sentado em cima da merda o outro não está vendo que ele está sentado em cima da merda mas você está sentado em cima da merda está fedendo qual a inteligência de continuar sentado em cima da merda é mas não sei como sair daqui pra onde eu vou então enquanto não souber esse oreca e esse ver também às vezes dá condição de não sentar em cima da merda não está fazendo as merda que a gente já fez outra hora quanta merda a gente já não faz mais quanta coisa a gente evita pelo simples fato de você estar olhando e evitar a primeira palavra evitar uma reação isso aí tudo já então a coisa está acontecendo está acontecendo é o que eu falei para ele está acontecendo e a gente dentro dessa leitura contaminada que é da própria mente muitas vezes não consegue perceber que está ocorrendo o processo porque a própria mente diz não está acontecendo nada nossa parece que está pior do que era antes caminhou depois de tantos anos andou andou para morrer na praia a mente fala isso porque ela percebe que a pessoalidade dela não está sendo nutrida exatamente então o parâmetro dela é se ela está tendo reconhecimento social se ela não está tendo reconhecimento social ela diz que ela não está tendo que você não está saindo do lugar ao contrário você não está mais saindo do seu lugar para ir para um lugar que não é o seu lugar para ir nos caminhos que a gente sabe que vai dar eu não vou sair do meu lugar porque eu não sei o meu lugar mas eu sei que aí não é mais o meu lugar então também não vou lá e aí a mente fala assim como você não achou o lugar então você não está indo para nenhum lugar o cara vive falando para você ver começar pelo negativo pelo que não é pelo falso a gente já sabe um monte de coisa que não é algumas coisas a gente ainda não consegue se falou ainda tem umas coisinhas ainda que tem cada um sabe o que ainda tem a sua dificuldade mas enquanto não tiver o depurador insight criativo vai ter sempre algo vai ter alguma coisinha vai ter sempre algo se não tiver do resquício do passado vai se identificar com uma nova ilusão da mente se identificar alguma coisa alguma picuinha alguma coisinha que você pega ali sem citar você não se identificou com uma coisa profissional que agora está percebendo que foi uma ilusão da mente sim isso não existia no seu passado foi uma nova ilusão da mente mas já foi percebido não precisou 10 anos pois é quanto tempo demorou rapidito foi rápido a percepção a retomada do CEPOM só que agora eu tenho que responder por isso e ainda não sei como fazer para não ter como responder mais por isso só que a minha responsabilidade hoje não me permite chutar o pau da rata como eu fazia antigamente certo ter um impulso emotivo reativo neurótico não agora eu tenho que responder eu estou consciente então vamos ver como transformar isso de uma maneira inteligente integrativa que produza bem estar comum para todos os envolvidos nessa situação exatamente isso é isso Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.